O habeas corpus já tinha sido negado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. No pedido encaminhado ao STJ, a defesa dos presos sustenta que eles sofrem constrangimento ilegal porque não haveria fundamentação adequada para a prisão cautelar. A defesa ainda alegava que ambos são primários e com bons antecedentes. Com isso, ela pedia a cassação do decreto de prisão preventiva. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Jorge Mussi, entendeu que o pedido de eliminar apresentado pela defesa confunde-se com o mérito do habeas corpus, por isso deve ser analisado mais detalhadamente. O magistrado destacou que as teses levantadas pela defesa merecem ser melhor examinadas para que no momento processual devido, ser analisada a possibilidade de atuação do STJ. Fábio Raposa Barbosa, de 23 anos, e Caio Silva de Souza, de 22 anos, são acusados de homicídio triplamente qualificado e crime de explosão. O artefato lançado por eles durante manifestação atingiu o cinegrafista Santiago Andrade, da Rede Bandeirantes, que morreu quatro dias depois. A prisão preventiva foi decretada no dia 20 de fevereiro.